As informações mais importantes, as últimas notícias, está no ar o Informa PIB. E o nosso pastor Gilvan já voltou das férias com todo o gás, botou o pé na estrada e foi a Boniti do Castelo, onde compramos um terreno para a congregação de São Félix, por doação de um irmão. E nossos corações já estão transbordando de alegria, porque estamos indo para a Alegrete do Piauí, abrir mais uma congregação da PIB. Nos dias 3 a 9 de julho, estaremos servindo ao Senhor. O que você pode fazer para ajudar? Precisamos de você. Venha conosco. Essa viagem vai mudar a sua vida. E o Congresso de Louvor e Adoração vai acontecer de 19 a 21 de outubro, mas as inscrições estarão abertas a partir do dia 20 de junho, para grupos de até 10 pessoas da mesma igreja. E o Congresso de Louvor e Adoração vai acontecer de 19 a 21 de outubro, No último sábado de junho e nos dois primeiros sábados de julho, teremos treinamento de sonoplastia na PIB. Fale com o Lucas Ushua. Aproveite que as férias da sua faculdade estão chegando e integre-se a um PGM, um pequeno grupo multiplicador. Procure um perto da sua casa e fale com o líder. E demos a largada na nossa campanha de missões estaduais de 2017. Ore, contribua, envolva-se, ajude a alcançar cada uma das cidades do Piauí para Cristo. Foi através de missões que eu conheci a Cristo. Na minha comunidade, não tinha nenhum trabalho batista, e uma missionária a serviço da primeira igreja batista em Cocal, ela começou a trabalhar ali. E foi o amor dela, por falar de Jesus, que me motivou. E também porque ela não desistiu de mim. Quando em uma época só ficavam eu e mais algumas meninas, ela continuou indo, não deixou de ir, e também a igreja não deixou de sustentá-la. Então eu louvo a Deus pela vida dela, que não desistiu de falar do amor de Deus para mim, nem para as minhas amigas, e através dela hoje eu estou aqui para dizer para você que vale a pena entregar a vida nas mãos do Senhor e deixar Ele lhe conduzir. E também, como você recebeu um presente precioso, que foi Cristo, o que aconteceu comigo, eu sinto o desejo e a vontade de falar de Cristo para aqueles que não conhecem. Por isso que eu me envolvo com missões. A criança de hoje é o adulto de amanhã. Precisamos cuidar da saúde emocional dos nossos pequeninos. Não perca a palestra sobre o assunto no dia 25 de junho, na nossa igreja. Você sabia que a IBD é a maior escola do mundo? Pois é, venha participar, venha aprender mais sobre Deus e sua palavra, todos os domingos, às 9 horas da manhã, na PIB. As demais informações estão no nosso boletim. Leia a Pastoral, acompanhe as redes sociais e tenha uma boa semana!